Dá tempo aqui, meu diretor. Recado do telespectador. Boa tarde, Nicomédi Felício. Uma abençoada semana a vocês, amigos. Ligado aqui neste programa jornalístico abençoado. Passeando na casa do meu cunhado, no Jardim Antalaia, o Belo aí, encerrando o rango, né? Olha lá a minha visão bacana da bituruna, lá de onde ele estava. Bom demais. Que isso, rapaz! Ó, aí... Aí humilhou... Não, a refrigerante está na geladeira, bebê, Ana. Olá, Nico, tudo bem? Moro em GV? É, eu sei, você mora em GV, né? Mas aonde? Qual bairro? Olha lá, moro em GV e adoro seu programa. Está na hora de almoçar. Vamos! Você chamou na hora de chamar, hein? Partiu! Vão no seu carro. Você é seu nato, amigo. Rita Maria. Rita, Rita! É difícil achar uma carne cozidinha assim, né? Feijão com calabresa. Arroz. Eita, nós. Não, essa pimentinha, mequetrefe também, eu tiro ela da hora. Pimentinha, eu não gosto, não. Mas a farofinha top, é. Pergunta onde é que é aí a casa dela, o jornalista. E que dia que a gente pode ir lá, o jornalista, João? É, fala pra fazer esse convite pra... Próxima! Esse rango, nós queremos esse rango aí. Boa tarde, Nico. Eu sou de Almenara e gostaria de mandar um abraço pra vocês e todos de Almenara. É o Anderson. Um beijo pra vocês de Almenara. Obrigado pela audiência aí. Próxima! Tá no quarto escuro, né, rapaz? A turma aí, ó. Boa tarde, até segunda-feira. Segunda-feira, 19 do 2? Município, velho, não tô rodando. Boa tarde, Nico. Quero que você manda, por favor, um salve pra minha turma. Você anota mil? Meu nome é Abraão e moro no Bar de Lourdes, em GV. Cadê o Abraão? Qual que é o Abraão aí, hein? Um beijo pra ele e pra turma aí. Projeto todos... Qual é o Abraão? É, nós temos o Abraão aqui. Mas o nosso Abraão mora no Bar de Lourdes, mas não é desse tamanzinho, não. Pelo contrário, né? É... Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. O seu programa faz sucesso. Deus abençoe a todos nós. Júnior do Córrego, em Dayá. Próximo a Reves do Belém. Distrito de Bom Jesus do Galho. Júnior, obrigado pelo carinho. Um beijo em todos aí no Reves do Belém. Próxima! Olá, Nico. Boa tarde, meu camisa 10. Ah, pra uns times eu jogo com a 9. Pra outros times eu jogo com a 10. Na OAB eu jogava com a 20. Entendeu? Mas aqui eu jogo com a 1. Ah, é... Olá, Nico. Boa tarde, meu camisa 10. É gostoso ler isso. Olá, Nico. Boa tarde, meu camisa 10. Ronaldão do Bom Jardim, Patinga. Nativa. Curtindo o melhor jornal com o melhor apresentador do Brasil. Você é fera. Um grande abraço. Alô, Ronaldo. Um beijo no coração da turma do BJ. É o Nico NF10. É, que você deixa. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Adoro o seu programa na hora do almoço. Você é nota mil. Que Deus abençoe sempre você e sua equipe. Adoro ver o BG. Você me faz sentir bem. Aí. Obrigado. Eu sou o Jane Beatriz do Bairro Atalaia GV. A Jane está sempre com a gente aqui, né?